E hoje o coreano 2x Spice, também indica Isso, tô quase, fala aquilo, vai Ai, gozei, obrigado Felipe Ai, todas as músicas deles começam a ir identicamente Sim, é aquele trototom, tá ligado? Eles botam no kit, começam a ir uns tamborzinho bem menorzinho Alexandre Boa tarde, boa tarde, Tutsun Nós vamos para a Vila Isabel Tutsun caro Pô, cara, Tutsun caro Tá aqui bem grande, Alexandre, tá ligado? Boa tarde, Tutsun Meu Deus, que fofinho, cara Que fofinho, cara Eu ri